Glória a Deus! A paz do Senhor Jesus! A paz, ovelhinhas! Vai entrando aí pra oração, vai entrando aí pro clamor, em nome do Senhor Jesus! Oh, glória a Deus! Tudo que você pediu a Deus, já está vindo, aquilo que você pediu a Deus, te viu chorar, no canto escondido, você não conseguia falar, Deus soube! Soube o ser genido, aleluia Senhor, aleluia Pai! Mas o Deus que me enviou, a paz do Senhor Jesus, vai chegando aí pra oração, oração das 18 horas, oh glória a Deus, Deus é fiel na tua vida, mudar seu rumo, Ele vai mudar, vai dar um rumo novo! Ele está guiando o consolo da sua alma, enxugue essas lágrimas no rosto, oh Jesus, e tenha calma, escuta isso em nome de Jesus, vai passar, vai passar, oh glória a Deus! Eu sei que essa luta logo vai passar, está doendo, mas você não vai parar, não deixe a esperança em você morrer, você precisa crer, vai chegar! Vai chegar, vai chegar, aleluia Senhor, a solução pra tudo, a solução pra tudo, em nome de Jesus! Oh glória a Deus, vai chegando, vai deixando o seu like, não esquece, amém? Se inscreve no canal se você está chegando agora, em nome de Jesus, oh Pai, toca sim Senhor, toca na vida desse povo hoje Senhor, oh glória a Deus! Vai mudar seu rumo, aleluia, vai pegando o teu objeto, pega o teu objeto aí na sua mão, em nome de Jesus, pega a peça de roupa, a fotografia, copo com água, pegue algo que Deus toque no teu coração agora, em nome de Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! E tem a calma, vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar, está doendo, mas você não vai parar, não deixe a esperança em você morrer, não deixe a esperança em você morrer, não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer, vai chegar, a solução pra tudo que já aconteceu. Oh glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz, a paz, você que já chegou aí, vai dando glória a Deus nos comentários, em nome do Senhor Jesus, porque o poder de Deus vai descer aí na tua vida hoje na oração. Glória a Deus! Pai, te peço hoje, meu Deus, que fogo do céu desça sobre a vida dessa pessoa hoje, já vai queimando, Pai, já vai queimando tudo aquilo que está estranho nessa vida, já vai queimando, Pai, as obras do diabo nessa vida, já vai queimando, meu Deus, as obras de Satanás nessa casa, nessa família. Jesus, eu te peço agora, meu Pai, que o Senhor já desça com fogo do céu, pra queimar todo o mal que está escondido, agindo nas sombras, no oculto, por baixo dos panos. Esse mal, meu Deus, que não queria ser descoberto na vida dessa pessoa, esse mal, meu Deus, que não queria ser encontrado na vida dessa pessoa, eu digo agora, em nome do Senhor Jesus, o teu poder alcança, Pai, o teu poder alcança essa vida, porque eu digo, mal, você não vai permanecer aí, você não vai ficar aí. E em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço agora que o Senhor venha com bênçãos, que o Senhor envia os teus anjos lá do céu, Pai, pra determinar e pra entregar nas mãos desse teu filho bênçãos como presentes. Deus, Ele não vai errar o teu endereço. Deus, Ele não vai errar o nome da tua rua, o número da tua casa. O Senhor Jesus, Ele vai olhar pra você e Ele vai te entregar uma bênção grande que você deseja na tua vida, em nome do Senhor Jesus. E eu te peço agora, meu Pai, que o Senhor vai encontrando pelos céus o caminho da casa dessa pessoa e o Senhor entrega bênçãos nas mãos dela. Jesus, eu sei, meu Pai, que quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós não acreditamos naquilo que o Senhor nos fala, quantas vezes, Pai, nós somos falhos, pequenos, fracos. Mas eu te peço que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, o Senhor possa abençoar cada vida. O Senhor possa honrar a cada vida. O Senhor possa, meu Deus, trazer de volta o brilho dessa pessoa que se foi. O sorriso no rosto que se foi. Meu Deus, eu peço que o Senhor traga de volta a alegria dessa vida que há muito tempo, meu Deus, está apagada. Acende, reacende essa chama, Pai. Acende essa chama que uma vez brilhou tão forte. Acende essa chama que uma vez, meu Deus, ela era tão forte que iluminava até as pessoas ao redor. Que aquecia até as pessoas ao redor. Que deixava até as pessoas ao redor, meu Deus, iluminadas e aquecidas. Mas hoje ela não tem nem pra ela. Hoje a alegria se foi de uma forma tão terrível, meu Deus, que não tem alegria nem luz dentro da alma dessa pessoa. Está tudo escasso, Pai. Está tudo escasso nessa vida, meu Deus. Está tudo difícil nessa vida, meu Pai. Eu peço ao Senhor agora que o Senhor tenha misericórdia desse Teu Filho que me ouve agora. Eu peço ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia desse Teu Filho, meu Deus, que está pedindo ao Senhor mais uma chance. Deus colocou isso no meu coração hoje. E Deus colocou o meu coração pra orar por você que está pedindo mais uma chance. Você que sente que a Tua chance, ela já se foi. Você que sente que você perdeu a Tua chance, você perdeu a Tua oportunidade. Você que sente, pastora, eu não sinto mais que eu tenho chance, que eu tenho oportunidade. Parece que pra mim já passou. Eu digo que em nome do Senhor Jesus, Deus te dá uma nova chance. Deus te dá novas chances, novas oportunidades. Ele cria uma oportunidade pra você. Você diz, não tem mais jeito. Deus diz, meu filho, o que não tem jeito pra mim? Eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus que posso todas as coisas. E você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quem sabe você pensa, as minhas chances já acabaram, as minhas chances já terminaram. As chances da minha vida já se foram. Mas eu digo pra você, em nome de Jesus, que as chances da Tua vida vão ser dadas pelo próprio Deus. Quem sabe você diz, eu preciso de uma segunda chance. Eu digo, o Senhor vai te dar. O Senhor vai te dar em nome do Senhor Jesus. Eu digo, Pai, o Senhor tem poder pra entregar nas mãos dessa pessoa de presente, meu Deus, uma chance, uma oportunidade, uma porta aberta. Então, se é você a pessoa que estava dizendo, eu preciso de uma segunda chance, eu digo que o Senhor, Ele te abençoa com essa chance, com essa oportunidade. O Senhor é poderoso, Pai. O Senhor é fiel, meu Pai. E eu clamo ao Senhor por essa vida. Eu oro ao Senhor por essa vida. Tem gente aqui, Pai, que acabou de chorar. Tem gente aqui que agora há pouco estava chorando. Tem gente aqui que hoje chorou, meu Deus. Hoje as lágrimas escorreram por esse rosto. Hoje mesmo ela passou por uma tristeza grande, por um problema grande, por uma decepção grande. E ela chorou muitíssimo, Deus. Mas eu te peço que em nome do Senhor Jesus, todas as lágrimas do teu rosto são enxugadas pelo próprio Deus. Todas as lágrimas do teu rosto são enxugadas pelo nosso Deus, o Eterno Senhor, o Guarda de Israel. Deus, Ele enxuga as lágrimas do teu rosto porque o que Deus tem pra você não é uma vida de sofrimento. O que Deus tem pra você é uma vida de bênçãos. O que Deus tem pra você é uma vida de tranquilidade. O que Deus tem pra você é uma vida de muito amor, de muito cuidado, de muito carinho, de muita prosperidade. Em todas as áreas da tua vida, prosperidade. É isso que Deus tem pra você. E eu digo, meu Pai, o Senhor vai alcançando. O Senhor vai entrando em cada casa. O Senhor vai entrando em cada família, em cada relacionamento, em cada vida, em cada coração, em cada corpo, em cada mente, em cada espírito. O Senhor vai entrando e vai fazendo uma grande obra. O Senhor vai entrando e vai fazendo uma grande obra nessa vida, Pai. Porque eu creio que o Senhor é poderoso pra fazer. E eu intercedo por cada um dos teus pequeninos que estão aqui comigo agora nessa oração. Eu intercedo por eles e eu digo, o objeto que você segura nas tuas mãos está consagrado agora pelo poder que há no nome de Jesus. Eu não sei o que você segura nas tuas mãos. Eu não sei se você está com uma peça de roupa. Eu não sei se você está com a sua carteira de trabalho. Eu não sei se você está com os exames, com os remédios. Eu não sei se você segura uma fronha. Eu não sei se você segura uma água, um azeite. Eu não sei o que você segura. Mas eu sei que está consagrado agora pelo poder que há no nome de Jesus. Não é por mim. É pelo poder que há no nome de Jesus. Eu digo que está consagrado. E eu te peço agora, Pai. Eu te peço agora, em nome de Jesus, que a visão dessa pessoa se abra. Ei, a tua visão vai se abrir, viu? A tua visão vai se abrir para ver as oportunidades que Deus vai colocar nas tuas mãos. Para que você não perca. Para que você não deixe passar. Para que você não fique dormindo enquanto o Senhor diz, acorda, desperta. Olha essa oportunidade que eu coloco nas tuas mãos. Eu digo que os teus olhos se abrem para que você veja, em nome de Jesus, as oportunidades. As chances que Deus vai te dar. Glória a Deus. Receba aí, em nome de Jesus. Deus está abrindo portas para você. Deus está abrindo portas na tua vida. Deus está fazendo uma obra grande, extraordinária e sobrenatural na tua vida. Não desista de orar, minha ovelhinha. Não desista de buscar. Passora, por que tem tanta oração no canal? Porque nós devemos orar sem cessar. Um dia nós iremos descansar lá na glória. Por enquanto que nós estamos aqui, nós vamos orar, clamar, interceder e buscar o nosso Deus. Que é poderoso para fazer na nossa vida aquilo que nós temos mais desejo. Aquilo que nós mais sonhamos. Em nome do Senhor Jesus, eu sei que Deus pode fazer. E Ele vai fazer na tua vida. Glória a Deus. Se você crê, diga, eu creio. Eu recebo. Aí agora nos comentários, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel na tua vida, minha ovelhinha. Hoje não, diabo. Fala para o diabo. Hoje não, Satanás. Na minha vida, não. Hoje não. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus por você estar aqui, orando, buscando, clamando a Deus em nome do Senhor Jesus. Jesus, não saia dessa oração sem deixar o seu like. Não saia. Estou de olho em você. Não saia sem se inscrever no canal. E ativar as notificações para você receber sempre as notificações quando eu estiver aqui. Quando entra vídeo, oração, louvor, palavra. Só coisa que edifica. Só coisa boa que nos ajuda a passar pelo deserto. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada uma das minhas ovelhinhas que tem ajudado, ofertado, dizimado no meu ministério. Que o Senhor te honre, te abençoe e te prospere cada dia mais. Receba a tua oferta com muito amor e gratidão no meu coração. Porque eu sei que Deus está levantando colunas para sustentar esse ministério sempre. Para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, minhas ovelhinhas. Vocês são bençãos de Deus na minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Tenho oração com o Bispo Tiago. Às 22 horas. E amanhã, meio dia, a gente se encontra também para a glória do nosso Deus. Amém? Um beijo, ovelhinhas. Deus abençoe, em nome de Jesus. A paz. Tchau. Tchau.